Oi, meu nome é Daniela e eu faço parte do Laboratório de Farmacogenômica do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. E eu estou aqui para falar sobre o meu trabalho de anotação funcional de SNPs associados aos níveis de GDF15 em uma região de acentuador ativada pela metformina. A metformina é o fármaco de primeira linha para tratamento de pacientes com diabetes do tipo 2 e também é aprovada para o uso em outras doenças, como o ovário policístico, diabetes gestacional e o câncer, sendo um dos fármacos antidiabéticos mais prescritos do mundo. A metformina ajuda a baixar o nível de glicose no sangue e a sua eficácia é monitorada pelos níveis de glicose no sangue, a glicemia, e nenhum biomarcador para o uso de metformina foi identificado. Existe uma variabilidade na resposta à metformina e mais de 35% dos pacientes em uso de metformina não atingem o controle da glicemia. O genoma humano, por sua vez, possui mais de 3 bilhões de nucleotídeos. Cada um possui uma das quatro bases nitrogenadas e 99% dessas bases são as mesmas entre os indivíduos, mas pelo menos 1% das variações mais comuns são chamadas de polimorfismo de nucleotídeo único, os SNPs. Agora vamos falar do papel de polimorfismos genéticos e biomarcadores para a resposta à metformina. Um artigo científico identificou a proteína GDF15 como um novo biomarcador para o uso de metformina em pacientes com diabetes tipo 2. Esse artigo identificou SNPs próximos do gene GDF15 que foram associados com os níveis de GDF15 nesses pacientes, mas em regiões que não codificam a proteína GDF15. Os promotores são sequência dentro dos genes que controla a transcrição do RNA mensageiro, que por sua vez é traduzido em proteínas. Nós examinamos SNPs no promotor que regula a transcrição do gene GDF15 e que possam estar associados aos níveis de GDF15, mas identificamos regiões ainda mais distantes do gene, que atuam como promotores dos promotores, chamados de acentuadores. Usando várias ferramentas de bioinformática, identificamos SNPs nessas regiões acentuadoras que podem controlar a transcrição do gene GDF15. As perspectivas desse trabalho são de que esses SNPs possam ser usados para predizer os níveis de GDF15 em pacientes com diabetes tipo 2 e outras doenças que são tratadas com metformina. Obrigada!